Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal que vai ter mega evolução E é isso, segue lá no Instagram, sami__fatal, se você quiser comprar uma recarga mais barato Fala comigo no Instagram, a gente resolve, beleza? Mano, eu tava viajando, pra quem viu o meu Instagram, eu tava engramado Fui pegar uma semana de férias, relaxar, fiz muito tempo de trabalho Pra vocês terem ideia, em 25 dias eu fiz uns 38 conteúdos, entre vídeo e live Então, tipo assim, eu tava fazendo mais de um conteúdo por dia, então é bem cansativo Peguei uma semana pra férias e voltamos, vamos ver como é que tá o estrago antes da gente começar A gente tá ranking 10, por quê? Veio muita coisa, atualizou o jogo, liberou algumas coisas, veio missões VIPs novas A gente não, pela primeira vez em muito tempo, a gente não fez o Elite, tá ligado? O Elite que a gente sempre participa, a gente não fez Então vamos lá, vamos coletar as missões aqui e vamos ver o que dá pra gente fazer Ok, chapéus e coisas novas do patch Posição de XP Ok, esse aqui é básico Esse aqui já fica interessante, Dragonfire mais 4 a gente precisa Composição a gente precisa Pontos pra Totem, precisamos porque liberou Totem, tá? Santo Quebra, pra quem não tinha, ó Santo Quebrinha pra vocês Pulseira nova, mano, pulseira de Atena Veio liberada Isso aqui é muito boa, tá? 33k 55k é magnífica porque você ganha dano 9, você ganha 2 Atena mais 4 Isso aqui é anel, diferente da pulseira Mais coisa pra caramba, tipo assim, muita premiação legal, tá? Essa recaga acumulada aqui é muito boa também pra gente pegar Essa aqui também magnífica Olha só o tanto de coisa, mano E essa aqui pra finalizar Agora vamos lá, que não acabou por aqui, tá? Não acabou por aqui, meus amigos, é mega evolução Mega evolução não é qualquer coisa não, é mega evolução, pô Galera do céu, vocês vão ver, olha só Cara, quantos GFCs acha que a gente pega, véi? Porque se liga só Vamos pegar El Petito of Dragon Petito of Dragon, mano Pet do Dragão, meus amigos Pet do Dragão pra gente, 5 estrelas, ok? Essenciais, mano Eu não sei se já liberou ou sublimar Mas já tá dando pílula de sublimar Se liberou eu não sei, a gente vai descobrir juntos, tá? Essa aqui é uma recarga full, né? Já pega todas as premiações que eu tô pegando aqui Ok, caso eu coloque mais uma Vou colocar porque vai ter que pegar arma nova, né? Depois não existe vídeo aqui, tá, gente? Ok, ok, ok Cara, em recarta Eu vou ter que pegar essa aqui pelo menos E essa aqui, vai Consumação a gente não consumiu ainda Depois a gente consome e pega Recarga acumulada aqui também a gente vai pegar premiações novas E recarga maluca a gente pega também as premiações aqui, ó Mano, pra 50k Muita premiação, tá? Mas muita premiação mesmo Opa Caramba, meu teclado Tanto tempo que eu não usava o teclado, hein? Deixei a mochilinha Eu deixei não, desculpa aí, tá? Acho que foi o que arrumou a mochila, mano Obrigadão, Igor Tamo junto demais, velho Vamos lá Muita coisa pra gente fazer Tô até meio perdido Pet do Dragão Abri por último, né? Abri por último Abri por último Cara, será que a gente upa nível 57, velho? Ou não? Acho que não, né? Olha só Tipo Ah, se bem que a gente tem 24 XP ali, velho Talvez a gente upa Abri essa maior baú de Não vai upar, não vai upar, não 95% Ok Tá no máximo isso aqui? O que é isso? Nível 12, tá bom Vamos lá, galera Vamos pro nosso patch aqui A gente não vai upar o nível ainda do patch Mas vamos ver quanto que falta Aqui vai faltar 29 mil Muita coisa, hein? Pra upar um nível do patch Aqui a gente vai upar a nossa zama Pelo menos o nível 42 E um pouco do 43 Embelezamento, velho Agora a gente vai upar tudo isso aqui, ó Porque esse é o que dá ataque e sorte O outro dá Agilidade e life Que a gente não vai precisar ainda Então tá safe Que isso aqui a gente consegue dar uns ups legais Dá pra dar mais um up Ok O que sobrar aqui a gente pode colocar ali Mas eu vou esperar até o final do vídeo Porque eu acho que a gente vai pegar mais coisas, tá? Vamos lá É... Muita cartinha Mas não sei se dá pra upar o nível Isso aqui é carta nova, mano? Isso ali é a carta principal nova? Eu não sei, né, mano? Vamos ver Vamos dar uma olhadinha aqui, ó É a carta principal nova, velho Beleza Temos 1500 ali pra dar o fã Depois eu vou dar uma olhada no que falta pra ela Tá, aqui a gente upa o nível Quase upa o outro, tá? Caramba Quase 47 Isso aqui a gente upa 44 A gente upa dois níveis Ok Beleza 45 e 46 Esse aqui Cara, a gente tem carta disso aqui? Tem, né? Isso aqui não vai upar Olha, nossa, a gente tá subindo, tá, gente? Não esquece, não, que a gente tá Tá subindo Já aumentou alguns cards Ok Album Isso aqui a gente não vai upar, não Mas tá bom Pelo menos Vamos faltar pouco Pouco é uma porra, né? Falta... Opa, vamos upar sim Quem que falou que a gente não upar, não? Tô 52 aí, ó Essa cartinha aqui É por isso que eu quis pegar a carta do... Do aparelho doméstico, mano Mas a gente não vai fazer muita coisa com 188, não, tá? Vamos vir aqui na nossa arma A gente tá full super dano... Dano 9, né? Não, a gente tá full super 8 Temos um dano 9 pra colocar Vamos vir aqui também no espírito de luta Pra gente já upar esse aqui Acabar não esquecendo Pelo menos nível 3 aqui A gente coloca full, né? Beleza É o nível 4 que já aumenta Ou o nível 5? Não, dá pra colocar nível 4, tá bom Dá pra colocar pelo menos Full nível 4, na real Ok Quando eu te encontrei Poxa, a gente deu uma derrupa legal Nessas aqui, tá? A gente tava há muito tempo também Sem fazer evolução legal, né, velho? Dá pra quase o pau-life Beleza Ó, um cacá 833 já Quase 834 Animal, a gente tá vendo as coisas mais básicas, né? Dá pra gente colocar o melhorzinho? Dá porque a gente tem até repetido aqui, ó Por exemplo Vamos colocar Esse de 10 dias Esse de 10 dias E... Esse aqui vai de 5 Até lá a gente pega outra coisa melhorzinha Que beleza Um cacá 844, mano Vamos vir aqui em montagem Vamos vir na roupa Ah, se bem que... É Vamos vir aqui na roupa Cadê a nossa roupa? Abre o orifício nível 1 9 e colocar um dano nível 9 Beleza Temos 4 super dano 8, velho Será que dá pra fazer alguma coisa e trocar por um 9? Já tem troca de 9, não? Deixa eu ver aqui se tem troca de 9 Ah, depois a gente vai relogar pra dar uma olhadinha ali, tá? Força de combate 2 2 cacá que ganha alguma premiação Vamos ver as joias novas, né? Atena mais 4 3 Atena mais 4 aqui 2 aqui Na real 3 aqui, né? Tipo, a gente tem 3 mais 4 de pulseira e 3 mais 4 de anel Deixa eu ver se consumo ganha algum anel, velho Hum, eu vou precisar relogar, peraí Voltamos aqui, gente Vamos dar uma olhadinha lá Aqui, consumação 55k A gente ganha antigo Mais cartinha, ok Consumo básico 55k a gente ganha espírito de luta Ganha ascendente Ganha pulseira de Atenas Aqui a gente já faz umas 5 Vamos ver esse consumo aqui Tomo de gastar 55k A gente ganha... Isso aqui, não, isso aqui devia ter trocado Isso aqui é uma vergonha, né? Pelo amor de Deus Tá, a gente ganha duas coisas legais E a gente vai precisar consumir Por quê? Por causa do tótem, meus amigos Se o tótem for liberado A gente precisa opar o tótem Então vamos opar o tótem Pra ver o que dá pra fazer Vou liberar esse passo Tomo estilando E a gente também tá com um título bem estranho Eu acho que tem um título melhorzinho pra gente, tá? Vamos dar uma procurada aqui rápida No título Ó, tem título melhor sim Esse aqui, de que é assim? Opa, título de campeão de elite Pô, a gente tem que usar Vamos lá Aqui o NFC é legal, tá? Título adicionado Tomo de elite campeão 7 dias 1kk 856 Beleza, mano Vamos ver o troca ali Ah, acho que não vai conseguir ver o troca, mano Deu, deu pra ver Troca de rara Troca de punhal Troca de conforto Troca de conforto Troca de dano Ainda não foi liberado pro 9, tá? Mas tá ok Quando for liberado A gente consegue fazer alguma coisa ali Vamos então consumir? Vamos pro tótem? Vamos pro tótem Ai meu Deus Nossa, que os pãozitos Ó, pelo menos quase um nível Dois níveis, né? Foi só com Só com Gratuito, mano Mas esse aqui vai gastar bastante Eu tô sentindo que vai gastar Quando eu tinha Encontrava Ó, aqui gastou 4k Vocês não vão fazer uma conta Tava com 55 Ou 555, tá? Pra quem quiser ir vendo Ah, mas quanto que gasto Quanto que sobe Vocês vão vendo o UFC que a gente tinha E o cupom que a gente tinha Beleza? Ok Nível 13 E os cupom derretendo, mano Aqui, ó É 1k 160 Pra upar cada um desse aqui Já é meio pesado Mas, mano Deve subir um UFC É um legal isso aqui, tá? Principalmente o dano E a armadura, velho Eu quero fazer um teste aqui, mano Quanto de dano sobe Quanto de armadura sobe Olha o UFC quanto que já subiu, tá? 1kk 877 1kk 884 Agora vamos ver a armadura 1kk 890 Então 6k, velho Caralho Muito UFC, mano Que porra é essa, velho? Espero que eu tenha o cupom Pra deixar full, mano Só que eu acho que o máximo Não deve ser 15 Deve ser mais que 15 E acho que os moleques Deve ter upado mais Mano, o dano em armadura, mano Sobe muita coisa Você tá louco, velho Caramba Esse aqui deve ter passado De novo ser com o KK 900 Suave, tá? Quanto vocês acham, mano Que a gente pega Até o final da evolução De UFC, mano? Coloca nos comentários aí Pode roubar não, viu? Mais um De dano Mais um de armadura Uhul Nível 15 deixou? É full? Não, aí eu tô falando Ó, mais um nível A gente vai conseguir Mas eu acho que Do 17 não vai passar não Caramba Pelo menos a gente vai conseguir Dar um nível aqui em cada, né? Já sobe 3 de dano Mano do céu Beleza Esse aqui praticamente Acabou-se com o ponto Então vamos Opa esse aqui não Porque não vai fazer Sentir a gente ficar zerado 1KK 934K de UFC Mano do céu Aumentou quase 100K E, velho Deve ir até o nível 20 aqui Eu acho, tá? Porra, esse aqui Consumir 20 com o ponto Porque a gente... Respirar Beleza Vamos agora em... Ah, a gente vai precisar Consumir sim, velho A gente vai precisar Consumir sim Por causa da consumação Opa Olha isso aqui, velho Ha, ha, ha Achei que tinha pouco A gente já tinha Uma acumulada Ah, tá Então isso aqui A gente não vai pegar não Porque a gente já tinha acumulado Beleza E esse consumo básico aqui A gente falta Algumas coisas Pra gente estar pegando isso aqui Fechou Vamos lá 5K A gente vai ficar zerado Praticamente, né? Tá certo Ok Ok Um KK935 E o consumo básico Conseguimos atingir o objetivo Pegamos aqui na 4 Agora vamos ver aqui Isso aqui a gente realmente... Eu já vou... Ó, falando mais uma vez Isso aqui tem que mudar Pelo amor de Deus Isso aqui é um absurdo E gastar 50K 500 reais Pra... Pra pegar aquilo ali De premiação Fechou Vamos fazer nosso Atena 1,3,7 A gente já vai usar com certeza No lugar do nosso Vênus Mais 7 Beleza Esse aqui falta pouco Pra gente fazer Mas a gente não vai usar Mesmo que a gente faça, tá? Cadê o Atena? Cadê você Ateninha? Cadê você Atena? 1KK944 Meus amigos Tá com gold Gold, gold Deixa eu ver quantas... Quantas pedras a gente tem, mano? Pô, será que rola a gente tentar um... Um avanço aqui no... No dom, mano? Acho que ainda não, tá? Isso aqui eu vou segurar pra sexta-feira, mano Ou então no sábado mesmo a gente tenta A gente tem pouco ainda Eu vou segurar Que depois a gente pode fazer alguma coisa melhor Do que a gente tem agora, tá? Vou dar uma pausa E ver o que tem pra fazer ainda Se bem que o espírito de luta a gente já pode upar Dá pra upar dois níveis Isso aqui, inclusive Beleza Full 3, é isso mesmo? Ou não? Não, beleza 1KK945 Mano, esse vídeo me subiu muito UFC, velho Você tá louco Ó o pet do dragão, meu amigo Ainda tem o pet do dragão Ainda tem o pet do dragão, meu amigo Que isso, velho E eu não tenho cupom pra pegar o pet do dragão, velho Vocês acreditam nisso, mano? Vocês acreditam nisso, velho? Não tenho cupom? Pera aí, eu vou ter que botar mais 10 reais, eu acho Galera, eu descobri uma coisa aqui Antes que a gente esteja fazendo A gente tá sem potencial, mano Mas eu acho que esse potencial Ele não deve ter abaixado a UFC, não Porque senão a gente teria Um UFC absurdo, né? E isso não vai acontecer A gente tá com potencial só no terno, mano Mas não é possível não Porque se a gente passaria 2KK, tá ligado? Isso aqui não existe, não Deve estar bugado esse potencial É, é o que eu imaginei Que senão a gente teria um UFC muito absurdo, mano Calma aí Tá, vou respirar aqui, cara E vamos lá pro... Opa Aqui deu pra gente... Ah, não tinha... Já upou, upou, upou Eu upou agora? Deixa eu ver Hum, não, né? Já tinha um pado Ah, tá Já tá no nível máximo Mas eu sou uma mula, nem li Que apareceu ali Tá, vou botar os cupons ali Pra gente trocar o pet Voltei, galera Vamos lá Trocar o nosso petito Remover Remover Isso aqui tem que ter cuidado Pra gente ficar manovacionando Restaurar Mil 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 calpão Dragonzito, meu amigo Vamos ver a diferença dele Pro... 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 Pro germin 6.7 9.4 6.9 5.6 Mano É muita diferença, tá? Muita diferença Isso aqui é pra subir um UFC de trondoso Restante 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 Eles ficam misturados É bom você verificar se tá escrito validade ou se tá escrito restante, tá? Tá Pra acabar não fazendo Kaká Vamos ver o UFC que a gente pega isso aqui, mano 52 batalhado Meu Deus Olha isso aqui, velho Um Kaká 971 Meus amigos E ainda não estamos com a Armitia Estamos com a Armitia Estamos com a Armitia Estamos com a Armitia Estamos com o Kaká 971 Quase ranking 6, mano Lembrando Falta uma recarga pra gente pegar a arma nova Vamos ver Mano, quero ver o prazo dessa arma nova, né? Deixa eu acabar não... Recarga maluca Não é isso aqui, não Recarga dracônica Faltam oito dias Tá safe, mano Próxima ripzinha a gente pega isso aqui, ó Top demais Top demais Aí a gente pega mais dois Kaká Suave, mano Cara A gente ainda tem algumas coisas pra gente fazer aqui, tá? Eu vou... Eu vou só ter que colocar a composição aqui, mano Vai Que o resto eu vou segurar Quando eu te encontrado Esse aqui é bom que ele vai de 80 pra 100 Então se der sucesso aumenta 20 atributos, velho Só que a questão é Não dar sucesso, né? Viu quanto que falhou, mano? Que absurdo Ai, desgraçado Mano Finalizar por aqui, né? Que eu tô estressado já Valeu demais, mano Tamo junto Tô muito